Opa rapaziada, tudo certo? Thiago Carvalho aqui, né? Vendedor oficial da loja meucelular.com E hoje eu vou dar uma dica aí pra vocês galera É assim, perguntas mais frequentes aqui que a gente tem na loja, né? A gente tem muitos relatos de golpes na internet, tá? Então hoje eu vou dar uma dica aí pra vocês, tá? O que vocês podem fazer pra evitar esse tipo de problema Primeira coisa que eu vou falar pra vocês É em relação aos valores Se você ver uma publicação aí na internet Com um valor muito diferente do que você tá acostumado a ver Você desconfia, tá? Então vou dar um exemplo aí pra vocês Tem um iPhone XR novo aí na faixa de R$3.400, R$3.500 E você acha na internet por R$1.700 ou até R$2.000 Desconfia Provavelmente isso aí é um golpe, tá? Vai ficar ligeiro com essas coisas Outra situação também Sempre tente comprar o seu iPhone Onde você possa ir ver o aparelho, tá? Como descobrir se é a loja O que exatamente que é, né? Se tem como você ir até o local Pra você pegar no aparelho Sentir ele, olhar ele em tudo Outra dica bacana também Se a pessoa falar pra você que entrega o aparelho, tá? Tente evitar essa entrega direto na sua casa Tá? Vamos tentar marcar aí no local público No shopping, numa praça Onde tenha mais gente, tá? Pra evitar qualquer tipo de situação Porque você não conhece a pessoa Outra dica também bacana É evitar o pagamento antes de ver o produto Então, às vezes você vai fazer o... Por exemplo, vai falar pra você Ah, eu faço a entrega Aí na sua casa Mas tem que fazer o pagamento antes Às vezes você vai fazer o pagamento A pessoa vai sumir Vai bloquear você E você nunca mais vai ver a pessoa E muito menos o seu dinheiro Então, sempre tentar o pagamento Na hora que você ver o produto Você pegar o produto em mãos E falar assim Ah, tá certo? Agora sim eu vou fazer o pagamento Pra evitar outro tipo de dor de cabeça também Quando você pegar um aparelho Por exemplo, você vai comprar um aparelho semi-novo Ou algo do tipo Olhar, analisar o aparelho Olhar a tela do aparelho Ver se ela tá boa Se tá funcionando o touch, né? Dependendo aí dos modelos mais antigos Ver se a câmera tá funcionando, tá? Dá uma olhadinha nele completo Antes de você fechar a compra também Galera, outra dica legal aí pra vocês, né? Às vezes você tem um amigo Que já tem um conhecimento muito bom Na questão do aparelho que você vai comprar Então, chama esse amigo pra ir com você Até o local, tá? Ele chega lá, ele dá uma olhada Ele vê se realmente tá funcionando tudo legal Igual o aparelho dele Se o aparelho é original Então, é bacana isso também Se tiver um conhecido Leva ele junto pra verificar Se o aparelho realmente é original Se tá funcionando tudo Agora, por último Uma das situações aí mais legais aí Pra você ver se o seu aparelho Que você vai adquirir Ele não é roubado, tá? Então tem muita gente aí que, né? Infelizmente rouba o aparelho E põe na internet pra vender Pra ganhar em cima aí da gente Então vai fazer o quê? Vai fazer uma consulta no e-mail E-mail é um número que todos os aparelhos Principalmente os iPhones, né? A gente se conhece bastante Tem esse código, tá? Então você vai fazer uma consulta desse código, né? No próprio... A gente vai disponibilizar um link aqui embaixo No local que você pode fazer a consulta E aí você vai digitar o número lá Você já vai ver se esse aparelho não tem restrições Porque se esse aparelho tiver restrição Corre fora Se corre fora, provavelmente o aparelho é roubado E depois eles vão bloquear o seu aparelho E você vai perder o dinheiro do mesmo jeito Carinha, gostou do vídeo? Dá um like aí pra gente Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Compartilha pra galera Que isso é bastante importante, cara Tem muita gente caindo em golpe aí Vamos evitar isso aí Fechou? E pra evitar golpe Vem comprar um celular com a gente Na meucelular.com Meu link do WhatsApp vai estar aí embaixo Clica nele Vem falar direto comigo Vou mandar pra você os melhores aparelhos Com os melhores preços Fechou? Top! Falou! Falou pra esse canal Falou! 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 Falou!